Deixa eu fazer isso Vou pegar vocês Ai, cadê minhas filhas? Ai, o que? Ai, vou chamar a polícia Polícia, me ajuda, por favor Minhas filhas desapareceram Claro, eu te ajudo sim Mas quem foi que pegou suas filhas? Ai, eu não sei, não sei Pessoal, se vocês viram alguma coisa Deixa aí nos comentários Para o policial me ajudar a achar Minhas filhas Eu vou resolver esse mistério Com as dicas que o pessoal deixou aqui nos comentários Eu vou achar essas meninas Tá aqui dentro E vou pegar mais criancinhas Pelo que o pessoal falou, tá por aqui Parece que eu tô escutando alguma Coisa Meninas Olha lá Achei elas Coitada, ele tá aí Que meninas, eu tô indo Tô indo, meninas Que foi? Vai, mamãe Vai, mamãe Vai E aprender nunca mais Mexer com as minhas meninas Vem na mamãe Meus amores Você nunca mais pega minhas filhas Não, você já sabe, né? Lá 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 Lá